Opa! Opa! Eu tô pelado, vô! Tô peladão, vô! Se eu quiser fazer um tiquinho fácil, vou fazer por mim! Tá gravando! Vamos nadar! Vamos nadar! Altezinho! Tchuc! 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 Tá bom, hein, Léo? Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Muito apelado, amor! Vamos esquerdar! Vamos esquerdar! Vamos esquerdar! Hã? Hein? Que isso? Tá respirando igual! Hein? O que foi? Quer mergulhar? Não, tá muito cedo! Mais dois meses, você tá pronto pra mergulhar! Saúde! Saúde! Vamos pular! Vamos pular! Vamos nadar! Vamo nadar, vamo nadar, vamo pular Tuqui, 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 tuqui Ihihihi, mano Ihihihi, mano Fala o leu, fala o leu cagão Fala o leu pedorreiro Fala o leu caganeiro Olha o caganeirão lá com a boca aberta, pô Vai comer mosquito agora mesmo Olha o mosquito dentro do sabor, ganha bobo Olha o mosquito, olha o mosquito dentro do leito Vamos, mosquito dentro Opa, opa Vem, vem, vamo Vem, vamo Vai lá, leu, pra me filmar, você nadando Olha, que triste Opa, opa, a minha é na molela Vai esfriar a molela Opa, opa Hehehehe Hehehehe Tuki, tuqui, tuqui, tuqui Tuki, tuqui Tuki 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 Vai via na molela Tui, vai via na molela